Oi pessoal, mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu fiz essas embalagens super fáceis que vocês podem usar para colocar alguma lembrancinha no dia dos pais. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixem o like. Se não forem inscritos ainda, por favor, se inscrevam e bora para o vídeo! Eu usei tesoura, lápis, régua, fita adesiva, cola para isopor, usei uma folha de sulfite e usei esses saquinhos que tem mais ou menos 10,5 cm por 20 cm. Usei também esse molde que eu vou deixar o link disponível na descrição. Então, tem o molde da gravatinha e algumas frases que eu deixei caso vocês queiram usar também. Comecei igualando essa parte de cima porque eu percebi que a parte de trás era um pouco maior. Então, eu só recortei mesmo para dar uma igualada. Aproveitei e peguei uma régua, medi essa parte de cima, marquei com um lápis, aí fica um pouquinho mais de 3,5 cm. É só pegar a régua e medir a largura dela mesmo. Marquei de um lado e do outro, fiz um pontinho para marcar. Esses pontinhos vão servir para delimitar até que parte eu vou recortar, tá? Então, eu recortei até os pontinhos que eu marquei. De um lado e do outro. Aí, precisa ficar assim. A gravatinha é super fácil, eu peguei um molde, né? Desses que eu vou deixar o link na descrição, recortei e depois passei para a folha de sulfite. Então, eu só desenhei, né? Com lápis e depois recortei. Lembrando que não precisa ser uma folha de sulfite, pode ser uma folha de caderno de desenho, um color set, um papel de presente, qualquer outra folha estampada, sem estampa, fica aí da escolha de vocês. Então, eu recortei. Ficou assim. E eu escolhi uma daquelas frases que eu deixei disponível, escolhi essa primeira, mas eu esqueci de gravar. Então, eu vou dar um exemplo aqui com essa outra frase que eu escolhi para uma outra cor de gravata, que é essa verdinha que vocês estão vendo embaixo. Mas não tem segredo, é só escolher, recortar como você quiser e depois cola na ponta com a cola. Ou na ponta ou em outra parte do saquinho. Aí, eu aproveitei aquela marcação que eu fiz com a régua no início e colei a gravatinha rente àquela marcação. Então, aqui foi a frase que eu escolhi. Colei na pontinha. Ah, essa parte é muito importante. Tem que colocar a lembrancinha antes de fazer o formato da golinha da camiseta. Então, eu coloquei alguns bombons para exemplificar. E aqui, como vocês podem ver, é simples. É só dar uma dobradinha, né? Nas duas pontas e já fica o formato de gola de camiseta. Aí, vocês podem colar com cola de isopor, cola para tecido, cola branca. Enfim, qualquer tipo de cola. Ou ainda, vocês podem usar a fita adesiva como eu fiz aqui. Então, eu dobrei a fita adesiva, coloquei de um lado, do outro. Pode ser fita dupla face também. Coloquei de um lado, coloquei do outro. Com a fita, eu acredito que fica mais fácil na hora de abrir. Só que aí, eu percebi que ficou ainda essa outra parte do saquinho, né? Para ficar um acabamento melhor, eu acabei colando com a cola mesmo. Mas, vocês podem usar a fita também nessa parte. E é muito simples. Como eu disse, eu usei a folha de sulfite, mas vocês podem usar outro tipo de papel. Como papel de presente, papel com estampa, sem estampa, outra cor de folha de sulfite, papel de caderno. Enfim, fica uma gracinha com qualquer papel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo. Tchauzinho!